Dum Esse aqui é o novo combate MC Todd lançou só pra elas Quero ver Jerói brazando no ritmo das favelas Então meninas faz a posição que o DJ Gordinho vai mandar pra tu Joga o bumbum, mexe o bumbum Fazemos do bumbum, mexe o bumbum Rasta o bumbum, fazemos do bumbum Fazemos do bumbum E o bumbum e as meninas da Casa Verde Joga o bumbum, as menina do Supo Pira Joga o bumbum, as menina lá do Elisa Joga o bumbum mexe o bumbum rasto o bumbum Joga o bumbum Novo e as menina do poe mandela Jogo o bumbum, mexo o bumbum, rasgo o bumbum, mexo o bumbum, fazer dum-dum-dum-dum Esse aqui é o novo combate, MC Todd lançou só pra elas Quero ver Jerói brazando no ritmo das favelas Então meninas faz a posição que o DJ Gordinho vai mandar pra tu Jogo o bumbum, mexo o bumbum, jogo o bumbum, fazer dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Jogo o bumbum, mexo o bumbum, rasgo o bumbum, fazer dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum E as meninas do proibandela Joga o bumbum, mexe o bumbum, rasga o bumbum, mexe o bumbum, fazer dum 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 dum